É galera, vamos esquivamos, subindo aqui a serrinha que chega em Frei Paulo. Frei Paulo, galera, fica acima de uma chã, né? Você sabe o que é chã aí, né? É aquele baixadão lá em cima. Do lado é córrego. Beleza? Então nós vamos nos aproximando de Frei Paulo. Estamos chegando aqui na entrada da Ara. Chegando perto da cabeça de Ara, né? Cruzando da ponta direita pra ponta esquerda. Acertando. Levando pela linha de fundo. Passou por um. Passou por dois. Outro tá na frente atrapalhando aí. Fumaçando mais do que uma marinha fumaça. Passou por dois. Tem que dar um drible nele. Chegou a hora. Não dá ainda. Ele vai atrapalhando, mas tem mais dois pela frente. Passou por outro. Não vai passar por nenhum ainda. Ainda tá com a bola no pé. Lá vem outro atrapalhando. Vai chegar na marca do pênalti, que é o que é pra mola. Não conseguiu chutar. Não conseguiu chutar ainda, que tá na marca do pênalti. Diba pra lá, diba pra cá. Vai dar o diba da vaca nesse aí agora. Vai dar o diba da vaca. Vai passando. Passou. Passou. Passando pela marca do pênalti, que é o que é pra mola. Chegando, voltando pela linha de fundo. Preparou. Atirou. É gol! Galera, passei e fugou aqui. Eu já quero mandar um forte abraço pra todos os atletas aí do time do Freibau. Freipaulistano, né? Time vice-campeão do Sergipe, né? Não sei se ele já foi campeão já. Me responda aí, galera. Deixa aí no comentário. Parece que já foi campeão do Sergipuano. É o Freipaulistano. Forte abraço pra toda a galera aí do... Freipaulistano aqui de Freipaul. Beleza, galera? Essa cidade maravilhosa. Quero mandar um forte abraço aí pra meu amigo... Tonho de Bonfim, nosso vigia qualificado do posto. Posto BR aqui. De Freipaulistano. E Freipaulistano. E Freipaulistano. A fábrica ali... Eu não sei do que é, galera, mas você que é inscrito aqui do canal, bota aí no comentário. De que essa fábrica aqui... Azul... E branco. Não é do Confiança. Né? Bota aí no comentário de que é aí. De Confiança que é azul e branco, né? Cruzeiro. E por aí se vai, hein, galera? Nós estamos se aproximando aqui do trevo de Alagadice. Onde tem a famosa... O famoso, né? Museu do Cangasso. Carira pela frente. A cidade do milho e do frio. Ainda bem, galera, que estão tapando aquela cadeira que tem ali embaixo. Tá numa cadeira. Estão tapando aqui. Não tapar um, deixa sem. Sem buraco pra ninguém aí. Vai ficar a pista agora. Né? Para e siga. O que você quer ver é tudo tapadinho. É... Parece que faz o asfalto de Azulca. Que não pode ver chuva. Esses buracos tudinhos. E aí... Né. Cá компании. A CIDADE NO BRASIL É aqui galera, o trevo de alagadiço O famoso museu do cangaço A cangaceada Tem um rodatrem ali parado A CIDADE NO BRASIL É galera, as cartinhas aí do sertão Isso aí era tudo milho, galera A época de milho aí eu já falei e já comentei nos vídeos aí pra vocês Vocês sabem, né? Aqui na região de Freipau Né? Povoado no campo Aqui de Pedra Mola Carira Essa região aqui é toda de milho Feijão com milho dentro Feijão com milho na carreira Por aí pro dentro do mato Nessa hora só tão Nessa época já tão comendo o ganhado Nessa época já tão comendo O que ganharam atrás Aí pra tudo que tá em sua época certa, né? O que ganharam atrás O fogo aí já nasce Tá poeiro aí E aí Vamos lá. 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 Deve ser conhecido ali, Ficada. Tem um restaurante na Zona Rural aqui na BF, galera para aí, observando essa sombrinha aí e é qualificado, chique e bacanizado, quando o cara vem dar o passeio no domingo deve passar por aí, porque só os caras foram para Canindé, né? Olha, passou a rancho, tá xingado, mas quando vem é de noite, lá o cara vem avançar e voltar, só de se distrair, andar mais a família, porque família é projeto de Deus, tem que dar uma andada também, né? Uma passeada. Então, meus irmãos, estamos aqui no Alto Sertão, Sérgio Pana aí, comentando aí para toda a galera, viu? De norte a sul do Brasil. Valeu então, beleza, galera.